Eu acho que a mensagem dessa noite, ela é muito apropriada para o momento que nós estamos vivendo no país. Muito apropriada. Porque cada um de nós vive batalha, sim ou não? Cada um de nós tem uma batalha. Se você não está com batalha nenhuma, querido, provavelmente você morreu. Você morreu, você não está fazendo nada. Você é um inanimado, você é um desenho inanimado. Mas se você é gente, algum desafio você vive. Nem que seja a preocupação com o futuro de um filho seu, que está saudável, que está na escola, tal. Mas, e aquela amiga que procura ela? E aquele Zé Ruela que quer namorar com ela? Então, todo mundo que está vivo, que está antenado, tem uma batalha, tem uma preocupação, tem alguma coisa, sim ou não? Amém? Ninguém aqui está, ah, eu estou desprovido de batalha, desprovido de preocupações, desprovido de incertezas. Não, querido, todos nós temos. Eu quero ler um texto que fala de uma situação que Davi viveu. E Davi, o grande rei Davi, ele tem muito a nos ensinar sobre as batalhas da vida, sobre os problemas da vida, sobre as circunstâncias da vida, sobre as dificuldades da vida. E, aliás, ele foi um grande vencedor de batalha. Eu vou ler o capítulo todo, são 17 versículos. Primeira Crônicas, capítulo 14. E eu gostaria de ler com você esse texto. Amém? Primeira Crônicas, Velho Testamento, querido. Né? Depois de reis, né? Então, se tem alguém que está meio desavisado, você ajuda ele aí, para todo mundo achar o texto bíblico. Primeira Crônicas, capítulo 14, de 1 a 17. A gente lê assim. O Palácio e a Família de Davi. Irão, o rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros, para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e que estava fazendo prosperar o seu reino, por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que eles lhe nasceram ali. Samua, Sobab, Natan, Salomão, Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Eusana, não, Elisama, Beliada e Elifelete. Bem, se você quiser pegar um nome desse e botar num filho, esse aqui, por exemplo, Elifelete, é maravilhoso, né? Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo o Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal Perazim. E Davi os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, Pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, ali Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou Deus. Que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles. E ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate. Pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe disse, lhe tinha ordenado. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Jezé. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras. E o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Que Deus nos revele a sua palavra. Amém? Veja só, momento bom na vida de Davi. Ele foi aclamado rei, já venceu umas batalhasinhas, já está numa boa. Ele está agora numa fase tão bacana, que um rei, irão de tiro, mandou presente para ele. Mandou madeira, mandou carpinteiro, mandou pedreiro, mandou artífices, mandou gente preparada. Para quê? Para construir um palácio para Davi. Olha que legal. Ele está lá, só vitória, só vitória. E ainda chega um monte de presente. Madeira de cedo do livro, coisa boa, coisa de primeira. Para construir um palácio para ele. Querido, que beleza, hein? Mas daqui a pouco, os felisteus, sabendo que Davi estava numa boa e agora era rei. Não apenas de Judá, que era uma parte de Jael. Mas ele era agora também rei da parte de baixo. O reino do norte e o reino do sul. Ele era rei tanto de Jael quanto de Judá. Dos dois reinos, que os dois juntos eram chamados de reino de Jael. Passou a ser chamado por um nome só. Mas tinha o reino de Judá e o reino de Jael. Os dois reinos juntos passaram a ser chamados de reino de Jael. Davi é o rei que vai unificar os reinos. Unificar. Toda a região, todo mundo vai estar debaixo do governo de Davi. Agora, olha só que coisa interessante. Quando Davi está ali reinando sobre Jael, os felisteus vêm para tomar o reino de Jael. E aí Davi faz uma consulta a Deus e pergunta, o que eu faço? Enfrenta? Enfrente. Ele enfrenta e vence. Ele vence, mas os inimigos não ficaram satisfeitos. Passou um tempinho, os felisteus vieram para um contra-ataque. Mais uma vez Davi consulta a Deus, Deus fala, mete bronca. Ele mete bronca, vence mais uma vez a batalha. Quando ele vence os felisteus de goleada, porque tem vitória na tua vida e tem que ser goleada. Se for um a zero só, parece que você não venceu. Ninguém entende que foi Deus que agiu. Então Deus às vezes dá duas etapas, dá três etapas, para mostrar que você está goleando mesmo. Que você é o artilheiro de Deus. Então ele ganhou duas vezes. Ah, meu amigo, a fama de Davi foi para tudo quanto é canto. Porque todo mundo fala assim, cara, dois a zero, hein? Dois a zero. Davi esculachou, os caras vieram fortalecidos, pediram ajuda, trouxeram novas armas, não adiantou nada. Deus está com Davi. Meus amados, você está preparado para as batalhas que você está tendo e as que você pode vir a ter? Como você está lidando com as batalhas da sua vida hoje? Pastor, estou entrando de depressão em depressão. Pastor, estou tomando 200 Rivotril. Um dia desse eu fui no médico, aí eu fiz lá uma consulta com o médico. Aí eu falei para ele, poxa doutor, estava tendo uma tremedeirazinha aqui assim, ó. Ih, rapaz, isso é cansaço, isso é estresse, é muita coisa e tal. Eu falei, pô, mas o que eu faço? Minha vida é uma correria. Eu falei, se você quiser eu te dou um Rivotrilzinho. Quando ele falou Rivotril, o povo falou em Rivotril, eu já te assustei, cara. Falei, queca, não doutor, está bom. Vou tomar maracugina. Porque é forte, né? É forte. Mas ele falou assim, se você quiser eu te dou um Rivotrilzinho para você tomar assim, pá. E eu falei, nossa, cara, é mesmo? Quer dizer, qualquer um de nós, de uma hora, pode estar tão estressado, que aí aqueles remédios que muitos precisam usar, porque alivia a tensão e tudo, e você pensava que nunca ia chegar o teu dia. Ó, chegou o meu. Eu não tomei não, estou na maracugina mesmo. Mas assim, de repente, vai precisar tomar. Por quê? Porque a gente se cansa, a gente é humano, a gente é limitado, e às vezes é tanta coisa, e a gente dorme. Ó, tem noite que eu durmo três horas. Quatro horas. Então, né, essa noite, eu acordei e dormi de novo, porque eu estava morto de cansado nessa batalha. Às vezes você dorme pouco. Então isso vai gerando cansaço, vai gerando estresse. Nós precisamos nos cuidar. Então, queridos, quando você está preparado para o que virá? Quando é que você, como Davi, pode peitar o que está para vir e você vai vencer o que tiver para vir? Quando? Primeiro, quando você tiver uma visão clara que está onde Deus o colocou. Olha o versículo 2, que coisa linda. Olha só. Irão, o rei de Tiro, enviou Davi uma delegação, que lhe trouxe toras de cedro, e também pedreiros e carpinteiros, para que lhe construísse o palácio. Então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Jael, e que estava fazendo prosperar o seu reino, por amor de Jael, seu povo. Davi teve clareza. Eu estou tendo agora uma confirmação. Os outros reis estão entendendo. Eu sou o cara para Jael. Eu sou o homem colocado por Deus aqui. E esse povo será abençoado, porque Deus me colocou aqui para ser o rei, que vai abençoar esse povo. Gente, que coisa boa você saber que você está no centro da vontade de Deus. Que coisa boa você saber que você está cumprindo o seu chamado. Que coisa boa você saber que o seu namoro não é uma engenharia do mal na sua vida. Que você está no lugar certo. O teu namoro é esse. Não, eu tenho que estar aqui nesse namoro. Ah, eu tenho que estar aqui nesse noivado. Não, eu estou no lugar certo. Eu estou noivando. Eu não estou abrindo mão das minhas convicções. Eu não estou sendo humilhado. É uma relação de ida e vinda. É amor que vai, amor que vem. Não tem ninguém aqui subtraindo a si mesmo para fazer só o outro feliz, porque depois do casamento vai ficar pior ainda. E aí a deprê vai ser total. E o divórcio fatal? Não, eu estou numa boa. Eu estou na igreja onde Deus me plantou. Tem defeito para danar. Esse pastor não torce para o time que eu gosto. Ele não é do jeito que eu gostaria e tudo. Mas é o seguinte, Deus me plantou aqui. Eu estou no centro da vontade de Deus. Você tem essa convicção? Eu estou no lugar certo. Eu estou aqui morando nesse lugar, nesse bairro, tal. Às vezes não tem opção, né? Às vezes você não tem opção. Mas eu estou falando o seguinte, você tem opção e você fala, não, eu estou morando aqui porque é um lugar onde eu influencio, não sou influenciado. Onde eu testemunho. Eu não destruo o testemunho dos outros. Onde a minha igreja fica com boa fama. Mas ao contrário, em alguns lugares, a igreja fica com uma má fama. A pior coisa que pode acontecer com o evangelho, às vezes, é que certas pessoas mudarem para um bairro. Você está no centro da vontade de Deus? O pastor, eu nem sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu não sei com o que eu vou trabalhar. Querido, olha só. Dúvidas quanto à carreira, quanto à isso e àquilo, você pode ter. Mas a pergunta é, você está naquilo que é prioritário na sua vida, no lugar certo? Você está no lugar certo no ministério? Você está no lugar certo na família? A sua postura na família é correta? Você está no lugar certo em relação aos seus filhos? A sua relação com os seus filhos está correta? Está branda? Está inteligente? Você está no lugar certo em relação à sua família de origem? Sua mãe, seu pai? Ou a vovozinha? Ela fica lá distante? Você não está nem aí? Você está na posição certa? Você está no lugar que Deus te plantou? Essa empresa que você trabalha, e que você vive reclamando, e que você é obrigado a fazer coisas que você tem vergonha depois, e que você é humilhado e tal, você está aí porque Deus te mandou, aturar isso aí, ou você é um Zé Ruela, um frouxo, uma frouxa, para pegar o lado feminino também, e você não tem nem coragem de fazer a porcaria de um currículo, para mandar por e-mail, para ver se pinga na sua área, um cruzamento de primeira, maravilhoso, para você fazer o gol da sua vida. pastor, trabalho para caramba lá, tal, quando vem desconto, tal, não sei o que lá, eu ganho 800 reais por mês. Você sabe quanto está ganhando o pipoqueiro? Já perguntou para ele? Teve a curiosidade? não é pastor, porque se eu for vender pipoca, eu for ganhar 3 mil, eu largo esse emprego de 800 reais amanhã. Eu vou comprar minha carrocinha de pipoca, só que eu vou fazer a melhor pipoca do bairro, só que eu vou comprar um jaleco para cada dia, costurado assim, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, para saber que o jaleco é novo, está lavado. Eu vou ter uma luva na minha mão, e eu só vou pegar na pipoca com a luva, e quando eu for pegar em dinheiro, eu tiro a luva, pego o dinheiro, boto lá, porque o pipoqueiro não pode ter um auxiliar de pipocagem. Então, eu tiro a luva, pego o dinheiro, boto lá, eu boto a luva, e pego na pipoca. Que coisa nojenta, pegar naquele dinheiro de mendigo, e depois pego a pipoca. E ainda boto a mão por cima, assim para não cair. É ou não é? Não é assim? Jair, tu não comeu muita pipoca assim, na porta da igreja? Fala a verdade. Eu comi muita pipoca, assim, abençoada, aquele cheiro de um real, na verdade, comi o cheiro de um cruzeiro, cheiro de um cruzeiro, aquela notinha verde. Meus amados irmãos, você está no centro da vontade de Deus, eu quero te falar uma coisa, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu posso estar fazendo as coisas da melhor maneira possível, eu posso estar falhando em um monte de coisa, eu posso não estar compreendendo uma coisa que Deus está falando, eu sou falho, eu sou humano, mas Deus me plantou nesse lugar. Isso eu não tenho dúvida. Eu dou minha vida nesse lugar. Eu morro por esse lugar. Falou mal de uma ovelha minha, comprou um problema. Ovelha com problema, não é problema. Ovelha com problema, nós temos um monte de bálsamo aqui, e de óleo pão g. Nós temos uma boa de sobra para dar, nós não desistimos de ninguém, a não ser que a ovelha decidiu ir. Aí eu não posso fazer nada, eu não posso tolir o direito da pessoa, mas se eu pudesse, eu trancava a ovelha para ninguém ir. Eu trancava mesmo, trancava, eu só tenho uma forma de trancar, é o meu amor. O meu amor, é o seu amor. Meus amados irmãos, nós estamos no centro da vontade de Deus, você está no centro da vontade de Deus, você está preocupado em saber? Quando você estará preparado para o que virá? Se você não estiver no lugar certo, se você estiver no lugar errado mesmo, quando vier uma situação, você não está preparado para lidar com ela. Segundo lugar, quando você estará preparado para o que virá? Quando parar de ser imaturo, achando que a vida só te reservará bonança. Oi, acorda. Olha o caso de Davi, virou rei, venceu batalhas, começou a prosperar, agora vem presente, um monte de madeira de cedo do Líbano, coisa de primeira qualidade, homenagens, olha carpinteiros especializados, pedreiros especializados, o meu palácio será edificado, que tempo bom. Querido, dá uma olhada no versículo 8, o que acontece no momento tão bom da vida de Davi. Versículo 8, quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei, de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Não podia só com uma militânciazinha, não. Foram com todo o exército. Agora eu te pergunto, o que Davi fez aos filisteus? Qual foi a briga que Davi comprou? Nada, cara. Às vezes, só de você prosperar, você já comprou uma briga. Às vezes, você troca um carro, e o vizinho do 401 já te odeia, tu nem sabe. O teu filho compra uma motinha, aquelas motinhas, né, bonitinhas, ou então aquelas bicicletas com motorzinho, e pronto, já tem um pai do 703, que não aguenta saber da tua família. Porque o filho dele chegou lá e falou assim, o menino lá do 102, comprou a bicicleta motorizada, também quero uma. Queridos irmãos, você estará preparado para o que virá, quando você não foi imaturo para achar que na sua vida, tudo são flores. Ô meu irmão, toda rosa que eu vi na minha vida tinha espinho. Se meter a mão de primeira para pegar uma rosa, fura o dedo, sangra. Eu já furei o dedo, já sangrou por causa de rosa. Tinha uma roseira na frente da minha casa, lá em Marechal Hermes, perto de Copacabana, onde eu morei. Vocês não sabem geografia do rei. A minha infância, eu brinquei demais ali em Marechal Hermes, que coisa legal. E a minha mãe gostava de flor. E tinha lá umas roseiras na frente da casa. Roseira mesmo. E eu, muitas vezes, eu peguei flores ali, mas quantas vezes eu furei a mão. Será que você entende isso? Será que você entende que para você poder sentir o perfume de uma rosa, você vai ter que pegar num caule com jeito porque tem espinho? Na vida, querido, tem espinhos. Mas você também, não pode também olhar só para o espinho. Caramba, tem uma rosa bonitona, vermelhona, lindona, cheirosona. Você sabia que rosa a gente até come? Já comeu geléia de pétalas de rosa? Coisa deliciosa. Geléia de pétalas de rosa. A rosa a gente cheira, come, morde, faz tudo. Que coisa prazerosa, ela embeleza o ambiente, mas tem espinho. Quem diz que na sua vida vai ser tudo rosa? Para com isso, larga de ser imaturo. Ah, pastor, mas eu me revolto com Deus. Sabe por quê, pastor? Eu tinha dinheiro no bolso, eu fazia um monte de coisa errada, agora estou fazendo tudo certo e estou duro. Olha só, bota uma coisa na sua cabeça, a sua lucratividade financeira não pode determinar a sua felicidade. Você deveria estar feliz de você ser um desonesto, agora ser um honesto. já era mais do que o suficiente para você estar feliz, mas não, você só é feliz por quê? Porque na sua cabeça, a quantificação do sucesso é eu tinha tudo de dinheiro e agora eu estou duro de dinheiro. Eu fazia coisa errada e agora eu faço coisa certa. Deixa eu te falar uma coisa, tem um monte de cara lá em Brasília que fazia tudo errado e tinha muito dinheiro, mas agora tem um tal de lava jato que lembrou deles. Sim ou não? Tem uns empreiteiros aí que devem ter bilhões escondidos no exterior, não é milhões não, é bilhões de dólares escondidos no exterior. Só tem um problema, se ficar enjaulado não vai poder comprar nem a pipoca com a mão de dinheiro. O que adianta ter o bilhão para ficar preso? Querido, tem coisas que são muito mais valiosas que o dinheiro que você tem no bolso. Não estou falando que o seu conta é dinheiro não, sabe por quê? Porque é o dinheiro que sustenta essa obra. É o dinheiro que botou essa cadeira de hotelaria aí para você não ficar com dor na coluna. Foi o dinheiro que fez com que esse ar-condicionado central fosse colocado, essa iluminação para o ambiente ficar mais aconchegante para a sua adoração. Foi o dinheiro. Não tem... não, não foi o amor, não foi... foi o amor sim, o amor que fez dar o dinheiro. Então, eu não estou falando aqui quanto dinheiro, só estou falando que você transformar a sua vida numa contabilidade financeira é tolice. Você tem que contabilizar outras coisas, contabilizar abraço, beijo, carinho, apreço, resposta de oração, momentos que Deus te usou para falar às pessoas, isso tudo tem que ser contabilizado. se você só contabilizar dinheiro, você está contabilizando pelo menor de tudo aquilo que envolve a tua vida. Então, quando você estará preparado para o que virá? Quando você tiver uma visão clara de estar onde Deus o colocou. Segundo, quando parar de ser imaturo achando que a vida só te reservará bonança, os filisteus vieram para dentro e atacaram com todo o exército. Olha que raiva! Davi não estava mexendo com ninguém, não ameaçou ninguém. Mas, em terceiro lugar, quando você estará preparado para o que virá? Quando entender que não pode esperar os problemas se agravarem para decidir atacá-los. Vamos repetir? Quando entender que não pode esperar os problemas se agravarem para então atacá-los. Dá uma olhada no versículo 8. Que coisa interessante, gente. diz assim o versículo 8. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi vai enfrentar o gigante Golias, diz o texto que o Golias estava lá todo fortão tirando onda. Ô molequinho, vou te arrebentar, moleque. Ele pegou as pedrinhas e partiu para cima do gigante. Foi para cima, pegou a pedrinha, girou e... Ele teve um efeito surpresa. Ele esperou aquele gigante partir para cima dele que o Davi não ia conseguir nem fazer a mira da testa. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes o seu casamento está degringolando e você está para enfrentar um pedido de divórcio, mas você não faz nada para mudar. Você tem um funcionário que é fera, cara leal, trabalha para caramba, te enriquece. Se você perder ele, você está frito, você vai ter que acordar quatro horas da manhã e não vai dar conta de fazer o que ele faz. Porque você é um visionário, mas ele que é um fera na administração do negócio. Mas você não valoriza o cara. Você não paga uma porcaria de um caputino. Um pão de queijo de tarde para o camarada para mostrar, assim, um amor, um carinho, uma afetividade. Então, o que acontece? Ele está dando sinais que está insatisfeito, está dando sinais que vai sair da tua empresa e você não faz nada. Quando você perder, você chora. E você está treinando ele tem oito anos. Ele ficou bom porque você treinou. Agora você pega oito anos de treinamento e joga fora. Ah, eu treino outro. Beleza, daqui a oito anos ele vai estar igualzinho a esse aqui. Você está trabalhando aonde? Ah, eu trabalho na empresa tal. Como é que está o negócio da lava jato aí? Pegou ela? Hum, pegou. Então, irmão, já começa a fazer uns cursos aí. já começa a preparar um currículo. Já começa a fazer uns contatos. Sabe por quê? Porque você não sabe se essa empreiteira que você trabalha, se ela vai continuar tendo obra. Por quê? E nós não sabemos qual é o fim dessa história. Ah, eu sou do setor tal na área de petróleo. Daqui a pouco melhora. Quem te garante? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que demore tempo que você não vai estar vivo para poder contar a história. Então, eu trabalho num segmento, eu já vou agora correr atrás do meu prejuízo. Já vou fazer contato, já vou me perfeiçoar, vou fazer um outro curso, já vou me matricular na faculdade, já vou agora preparar um currículo, já vou estudar inglês, que era uma deficiência que eu tinha, e eu agora tenho que estar preparado para outras oportunidades de mercado. Eu preciso enfrentar o meu problema antes que ele chegue a mim. Por que Davi fez isso? Sabe por quê? Porque se a batalha fosse perto da casa dele, as flechas atingiriam os parentes dele. Se a batalha fosse perto da casa dele, as flechas com fogo queimariam as casas do reino dele. Se a batalha fosse perto da casa dele, ele teria danos e acidentes e baixas em vidas de pessoas inocentes que não sabem lutar. Então ele vai para o campo de batalha, porque aqui, meu irmão, é de igual para igual, é de soldado para soldado, é octógono, meu irmão. Aqui é octógono, vem, é ou não é? Aqui vem, eu estou preparado e você também, vamos ver que é melhor. Eu não vou deixar você vir aqui e atingir a minha mulher, atingir os meus filhos, atingir a minha casa. Ô gente, nós temos que nos antever as situações, não com desespero, não dizendo assim, ah, eu estou ferrado, ah, eu estou lascado, ai meu Deus, ai deixa eu tomar o Rivotril que passou e não quis tomar. Deixa eu te falar, você não tem que ficar desesperado, você tem que ser, é proativo, você tem que pensar, como eu posso incrementar a minha vida, como eu posso melhorar a minha vida, como eu posso incrementar a vida dos meus filhos, ah, eu não tenho dinheiro para dar curso de inglês, tem curso de inglês que é de graça. mas tem pastor, tem, procura saber. Tem curso de inglês de graça até nos Estados Unidos. Pessoa sai daqui, vai para lá, ah, mas sai daqui. E para pagar uma passagem, bem, existe uma coisa chamada milhagem, que de repente se tu pegar um pouco de milhagem de um, de outro, de outro, de outro da família, você consegue uma milhagem para mandar teu filho para lá e o pessoal da família não vai nem reparar e vai te ajudar porque o pessoal gosta do teu filho, não sei, dá teu jeito, pensa nisso. Pensa nisso. A gente não se prepara, o Davi não. Está vindo para o guerrear? Quer? Vai ter. Estou indo. Estou indo. Não vou esperar ele vir aqui e eu aqui desesperado, sentado em berço esplêndido, não. Uma batalha em sua vida não significa que Deus te abandonou, querido. uma batalha em sua vida não significa que Deus deixou você ao Deus dará, que Deus não está nem aí para você. Batalha significa oportunidade, batalha significa oportunidade de crescimento, de conhecimento próprio, de aperfeiçoamento, de valores, de potencialidades. Batalha significa ir para um novo estágio, porque no dia que eu saí de uma etapa aqui na igreja, eu estava preparado para uma igreja maior. e no dia que uma batalha parecia insuperável, Deus me preparou para uma batalha maior. E hoje, quando a igreja tem aí 5.700 pessoas todo domingo aqui frequentando a igreja, e a gente hoje tem quatro igrejas, meus irmãos, só fora, nas igrejas de fora, se somar tudo, já dá quase 600 pessoas já. Então, são 5.300 membros aqui, mais 600 fora, já são quase 6.000 membros a igreja de atitude no mundo. Onde vai parar isso? 60.000? É pouco. É pouco. Os pastores, Deus está levantando aqui, que vão liderar essas igrejas, mas eu tenho condição para isso? Não. Mas eu estou vencendo cada batalha. Você acha que quando eu fui pastorear lá em Ipatinga, numa igreja do interior de Minas Gerais, eu teria condição de conduzir alguma coisa que eu faço hoje mais ou menos porcamente? Não. Ia ser muito pior do que eu faço hoje. Hoje já não é tão bem feito, ia ser pior ainda. Mas eu venci uma batalha lá. Venci uma batalha depois. Venci outra batalha depois. Aí vim para cá para a Barra da Tijuca. Venci uma batalha na escola. Venci uma batalha no hotel. Venci uma batalha na casinha. Venci a batalha na construção de um... Não, de ficar na casa de festa. Venci a batalha da construção do Templo Novo. Vencemos a batalha de vir para cá sem estrutura nenhuma, um calor miserável. e agora na batalha já são outras. Vença a casa na batalha. Pare de se lamurear. Pare de reclamar e pare de culpar os outros. Ah, eu, eu, aqui na igreja eu acho que está faltando, faltando, Espírito Santo. Faltando. Querido, aqui, deixa eu te falar, tem um monte de gente aqui na igreja lotado do Espírito Santo. Pede um pouquinho para você. Lotado. Tem uma molecada aqui lotada do Espírito Santo. Lotada. tem uns casais aqui lotados do Espírito Santo. Querido, para de arrumar desculpa. Vá para o teu mano a mano com Deus e diga, eu quero algo a mais. E eu quero ser proativo nas minhas batalhas. Aí vem o próximo ponto. Se você quer estar preparado para o que virá, a quarta situação é que isso vai acontecer quando você aprender a consultar a Deus. Repete comigo. Está preparado para o que virá? Quem aprende a consultar a Deus. Querido, uma coisa é orar, outra coisa é consultar a Deus. Uma coisa é vir para o culto, outra coisa é consultar a Deus. Uma coisa é recitar um monte de trechos da Bíblia. Outra coisa é consultar a Deus. Consultar a Deus envolve o entendimento de que quando eu oro, eu estou diante do Espírito Santo. Eu estou diante de uma pessoa. É como se eu pegasse duas cadeiras, botar sua cadeira aqui, outra cadeira aqui, eu sento no meu e falo, senta a Espírito Santo que ele vai falar contigo. Aliás, eu te sugiro fazer isso, eu já fiz isso. Me deu uma sensação de pessoalidade que ele tem, mas que eu não sentia. Me deu uma sensação de que eu estava dialogando com alguém que me ouviria. Olha o versículo 10, que coisa maravilhosa. Versículo 10. Davi perguntou a Deus, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Senhor, a minha parte eu fiz. Vim para o campo de batalha para preservar o meu reino. Já estou com as armas em punho. Estou todo mundo preparado, não estou de bobeira não. A minha parte eu fiz. Agora é o seguinte, corro, me entrego ou encaro? Legal isso, né? Ele não foi lá e falou assim, eu vou consultar a Deus, de repente, a gente nem vai para a batalha não, querido. Ele escutou um sinal, estão vindo aí, estão vindo aí, todo mundo alerta, vamos lá, vamos lá. Senhor, está o pessoal aqui alerta, botei o pessoal alerta aqui, agora eu quero saber do senhor. O que eu faço? chamei todo mundo, toquei a sineta, emergência, mas Deus, não faço nada se não for a tua voz, não faço nada se não for o teu querer, não faço nada se não for o teu agir, fala comigo, meu Deus, você tem que aprender a dizer para Deus, fala comigo, meu Deus, fala comigo, Fala comigo Tem a música das antigas Fala Senhor Que o teu servo ouve Fala Senhor Fala tudo o que quiser Fala Fala Senhor Mais ou menos isso né Tua voz eu quero ouvir Fala Senhor Fala Senhor Tem uma música Marquinhos você vai lembrar Lembra do Marcos Santarém Faleceu Foi pastor Ele era compositor Ele tinha uma música que eu gostava Eu andava com ele Mas não pensa nada ruim de mim não Mas eu andava com ele Era muito doidão ele Muito engraçado Fez um grande trabalho como pastor Ele tinha uma música assim Peça pra Deus Te mostrar uma direção Dobra teu joelho ao chão E ore Peça Peça também Por teu irmão Teu irmão Quebra teu orgulho E me dê a mão E peça Peça Querido Peça pra Deus Te mostrar uma direção Dobra teu joelho ao chão E peça Deus fala Deus continua falando Agora você não pergunta Quando pergunta Vai lá Deus O que eu faço? Trinta segundos depois Saiu? Está ocupado? Deixa eu te falar uma coisa Deus tem uma mania de não gritar Deus tem mania de falar olho no olho E pra isso você tem que estar perto Deus tem uma mania de não gritar Bota no Orkut Deus prefere falar olho no olho Por isso se achegue a Deus Se achegue Pastor Estou sentindo nada Se achegue Vai chegando Pastor Não estou ouvindo nada Vai chegando Vai chegando Uma hora O estalar dos ouvidos Te dará a palavra Quando estava Para vir para a igreja Central Na época Igreja Batista Central Da Barra Eu tive que ouvir a voz de Deus Era um desafio muito grande Muita gente falou pra mim Pastor Não se mete nisso Não se mete nisso Teve pastor Que me ligou Pastor assim Bacana Que gosta de mim Falou querido Não seja romântico não 600 membros lá Vim pra cá Não roubei membro de igreja nenhuma Vim pra cá Fui pastorear o rebanho que eu tinha Ia lá pra Tijuquinha Fazer visita Assunção Quem conhece Assunção? Bola de Fogo Então a Bola de Fogo Tá morando na Bahia agora Bola de Fogo Tinha a vida toda errada Namoradeira Bebida Tudo de ruim Hoje é a Bola de Fogo Hoje tu olha pra Assunção E fala assim Meu Deus A Mãe Tereza encarnou Um pouco mais queimadinha Né? Coisa linda Mulher de Deus Mulher de oração Assunção Eu contei com ela No meio da Tijuquinha lá Mas você tá indo aonde? Ah eu tô indo aqui E tal Falei eu quero ir lá na sua casa Na minha casa É na sua casa Queria fazer a visita na sua casa Era sem graça Fomos entrando pelos corredorzinhos Lá da Tijuquinha E passa uma casa Chegamos lá na casinha dela Cheguei lá Tava o Elvis E a filha dela Os dois assim Com a cara com o bico pra mim Negócio de pastor A Thaís tinha uma cara de mal Meu amigo A Thaís Falei eu vim aqui Porque Assunção já foi num culto Lá na igreja Eu reconheci ela aqui E eu vim aqui orar com vocês Como é que vocês estão? Tudo bem? E tal Foi quebrando Depois a Thaís se converteu O Elvis se converteu O Elvis virou líder da dança Aqui na igreja Fez tanto trabalho bonito Dançou No maior palco do Rio de Janeiro Que é o Barra Music Pra Jesus Querido Tem que fazer um dever de casa E saber Que Deus Tá falando Pra você fazer aquilo E ir pra aquele lugar E seguir aquele rumo E você tem que acreditar Deus falou Então eu vou Porque Quando eu imaginaria Que uma visita Na casa da Assunção Hoje Seria falar pra essa multidão Quando eu poderia falar Pensar Que aquela igreja Que reunia de favor Num comodozinho Hoje Teria esse templo aqui Teria um outro templo Auxiliar Lá no No Rio Mar Que lá cabe 850 pessoas Ou seja O nosso segundo salão É enorme também Quando eu poderia imaginar Que Deus faria isso? Não Mas um dia Eu consultei Deus Eu consultei Deus Quando a gente foi Comprar esse terreno aqui Eu consultei Deus Ai maluca Megalomaníaco É Megalomaníaco Um terreno desse tamanho Na Barra da Tijuca Tá maluco, pastor? Milhões Que isso, pastor? Não é uma tanta abobrinha Que negro fala Que eu vou te contar uma coisa Se eu início tudo Dá pra fazer doce de abóbora Até o final do ano Irmão É muita abobrinha Que ninguém fala Ah Querido Deus falou Feitei tudo Falei pra minha liderança Deus me falou A liderança falou Então vamos juntos A liderança da igreja Fechou comigo Nós somos juntos Tá aí Tá aí Tá em dia Três intermediários De mais de um milhão Pagamos as três Como vai pagar a próxima Nem sei Mas Deus vai proferir Porque nunca a gente tem O dinheiro guardado Pra fazer A tal do pagamento Porque vai fazendo A obra de Deus Vai fazendo Nunca tem Todo ano a mesma coisa Aí alguém fala assim É Ele ainda faz o ofertório Levou dez minutos no ofertório O dia que você acordar Com a despesa dessa Já Prontinha pra pagar E o teu nome que tá envolvido Você faz diferente Eu vou orar pra Deus Te fazer pastor Ah eu vou Eu vou Deus chama ele pro ministério Chama Você que tá reclamando Vou botar a mão na tua cabeça Deus manda um som de pastor Agora Porque Ele vai falar assim É bem que o pastor José Falava isso É bem que ele falava No ofertório isso É Eu vou fazer igualzinho Você vai Porque isso é pior Meus amados irmãos Quando a gente ouve a voz de Deus A gente faz coisas malucas Mas Deus Nos honra Mas em último lugar Quando você está preparado Pro que virá Quando tiver a visão clara De estar onde Deus o colocou Quando parar de ser imaturo Achando que na vida Só te reservar a bonança Quando entender Que não pode esperar Os problemas se agravarem Pra decidir atacá-los Quando aprender A consultar Deus Em último lugar Quando sua fé For maior que seus recursos Fala comigo Quando a minha fé For maior Que os meus recursos A nossa igreja Nunca tem Uma despesa Do tamanho Do seu orçamento Sempre maior Não é irresponsabilidade Não é loucura É uma coisa assim É um Desvio padrão É uma coisa Mais ou menos assim Vai dando nível Agora quando Deus fala A gente faz A gente faz E Deus tem nos honrado Então querido A sua casa A sua casa é próspera A sua casa é multiplicadora A sua vida tem que ser Porque Deus não abençoa a cadeira Deus não abençoa a chão Deus não abençoa Isso aqui Deus não abençoa isso aqui Deus não abençoa isso aqui Deus não abençoa pessoas Então a benção que está aqui Está sobre a sua vida A mão Você está debaixo de uma umbrela Embaixo de um guarda-chuva É uma cobertura Quando você decide sair Dessa cobertura Arque com isso Porque se você saiu Porque Deus mandou Amém Se você saiu Sem Deus mandar Você perdeu As menções Que Deus tinha para você O conceito De aliança espiritual É muito forte O povo foi protegido Por quê? Porque tinha um homem À frente Chamado Davi E Deus falou com ele Em frente E os filhos de Deus vieram Duas vezes Dois a zero Dois a zero Entenda que Deus Não vai atrás Mas vai na frente Das causas De qualquer servo fiel Dá uma olhada Dá uma olhada no versículo 13 A gente lê assim Os filhos de seus voltaram A atacar o vale De novo Davi consultou A Deus Que lhe respondeu Não ataque pela frente Mas dê a volta por trás deles E ataque-os em frente E ataque-os em frente Das amoreiras Dá uma olhada nisso Gente Versículo 15 Assim que você ouvir Um som De passos Por cima das amoreiras Saia para o combate Pois este é o sinal Que Deus saiu À sua frente Para ferir o exército Felisteu Deus saiu À sua frente Quando eu chego Na minha batalha No dia da minha briga No dia da minha luta Deus já chegou lá Deus já pavimentou o caminho Deus já destruiu Já os inimigos Mais ferozes Deus já foi arrancando As armas Que iam me atingir Deus já foi furando Os escudos Para que as minhas lanças Furem o bloqueio Dos seus escudos E cheguem Nos meus inimigos Deus vai À frente Pastor Eu estou indo Para uma entrevista difícil Deus já está lá Pastor Eu estou indo Para uma consulta Um exame Uma operação Uma cirurgia Um momento difícil Deus já foi à frente Pastor Eu estou indo Agora para um desafio Ministerial Eu vou abrir uma cela Deus já foi à frente Pastor Eu quero ser um pastor Eu quero ganhar vidas Para Jesus Eu quero glorificar O nome do Senhor Ele já foi à frente Ele já foi à frente Qual é o problema Então pastor Por que eu não estou Vendo isso Porque você não desejou ver Você não está vivendo Como alguém Que crê No que a palavra diz Que ele vai à frente Se você decidir crer Que essa palavra É para a sua vida Essa palavra Será a realidade Na sua vida Porque isso é a promessa De Deus Ele não pode falhar Ele não pode mentir Ele não pode voltar Atrás É a promessa dele Ele diz que nas batalhas Que o nome dele é exaltado Ele vai à frente Essa batalha Para proteger o povo de Deus Agora Pastor Estou na batalha Para tirar a mulher do outro Não, aí não Pastor Estou na batalha Para conseguir uma propina Não, aí não Pastor Estou na batalha Para roubar Eu não estou falando Da sua carnalidade Eu estou falando Que toda vez Que você estiver Sendo a vontade de Deus O que você estiver fazendo Deus foi à frente Deus foi à frente Muitas pessoas Perguntam a Deus O que fazer E Deus responde Só que Deus responde assim Acaba com o namoro Deus responde assim Manda embora esse funcionário Deus responde assim Para de andar com esse pessoal Deus responde assim Não ouve essas opiniões Dessa pessoa Ela está em rebelião Só que a gente quer ouvir Não quer Deus falou Mas a gente quer ouvir Não A gente quer Que alguém fale O que a gente quer ouvir Uma pessoa Queria entrar Num problema No casamento dela Aí o que ela fez Ela ligou para a família inteira Por quê? Porque ela ligou para um Falou assim Não concordo com isso Não quero ouvir você Ligou para outro Não concordo com isso Não Ligou para outro Contou as mágoas dela Não concordo com isso Não foi Aí achou um Ligou Contou as mágoas dela O pessoal falou Que isso? Não dá para ficar casado Se não Pronto Esse aqui Tem a verdade Esse Esse é do Espírito Santo Ele falou com sete pessoas da família Seis falaram Não faça Um falou Faça Ele foi Não é assim queridos? A gente não quer Pessoas que falem O que a gente quer ouvir? Infelizmente E por isso a gente não cresce E por isso a gente não tem aliança Com a família de Deus Por isso a gente não tem aliança Com o nosso pastor Por isso a gente não avança na fé Por isso que a gente não faz as coisas No ministério E vai em frente Dá problema A gente vai em frente Deu problema A gente vai em frente Que uma hora vai ser Tereza zero Uma hora a gente vence Deus quer te usar para algo maior Deus quer fazer da tua vida Algo inacreditável Inclusive no próximo sábado Às nove horas da manhã Eu estou te esperando aqui Porque nós temos uma imersão Aqui na igreja Nós vamos capacitar Todo mundo aqui De nove às dezessete Vai ter uma hora e meia de almoço Você não pode faltar Você tem que estar no centro da vontade de Deus E o centro da vontade de Deus Te reserva ministério Não tem ninguém no centro da vontade de Deus Sem fazer nada para Deus Aí eu estou no centro da vontade de Deus O que você faz no final de semana? Vou para Angra E no outro? Vou para Búzios E no outro? Fico dormindo em casa Está chovendo E no outro? Fico comendo doce E no outro? Faço cirurgia prática para tirar o doce Querido Que vida é essa? Que vida é essa? Que vida sem sentido? Querido Você já parou para pensar Que Deus tem um sentido para você E o sentido para você Tem a ver com o projeto dele Você não se basta O teu projeto é pequeno O projeto de Deus é eterno Então querido A minha oração hoje É que essa palavra Seja encravada na tua alma E você sai Saindo aqui Dizendo O que pintar Eu vou peitar Mas eu vou consultar a Deus Eu vou aprender a consultar a Deus Eu vou ter tempo a sós com Deus E eu vou me aliançar com a minha igreja Eu vou me aliançar com a minha liderança E eu serei fiel Serei fiel no pouco Porque na hora do muito Eu também vou ser fiel E eu estou preparado por muito Porque eu provei que eu sou fiel no pouco Sou fiel nas minhas ofertas Não é oferta de dinheiro só não É oferta de tempo Oferta de amor Oferta de carinho Oferta de dinheiro É a menor que você tem para dar É oferta de gentileza na igreja É oferta de tratamento Para os camaradas que ficam lá no estacionamento Muitos deles não são convertidos Mas eles estão lá Sabe por quê? Porque nós estamos num país violento Então eles estão ali Que eles fazem a segurança do seu carro Nós pagamos por isso Com o dízimo que você coloca aqui Você acha que eu estou satisfeito De ficar pagando dinheiro de segurança? Não Mas eu moro no Brasil Eu não moro na Escandinávia Eu não quero o membro dessa igreja Vai lá pegar o carro dele O carro dele está arrombado Eu não quero isso aqui Então a gente faz o que a gente pode Mesmo assim eu não garante Porque tem ladrão que é safado e esperto Mas a gente faz isso Então Quando você destrata lá Você destrata o não crente Ele pode nunca se converter Você sabia que tem dois caras da segurança ali Que já se converteram e foram batizados aqui? Você sabia disso? Você sabia que o pessoal da limpeza aí Algumas já se converteram? Irmão Tem uma unção nesse lugar Tem uma unção de Deus nesse lugar Tem uma manifestação da glória de Deus O cara vem pagar para esse serviço e se converte Ah pastor Eu não vejo assim minha igreja Então ame a sua igreja Porque tem coisas que só o amor revela Tem coisas que só o amor revela Você já viu a quantidade de pessoas que vieram para cá Viveu na homossexualidade Largaram isso Hoje São homens Deus está honrando a vida deles Tem vários aqui na igreja Pessoas que chegaram aqui E eram pessoas que a família dizia assim Você não é ovelha negra da família não Você é ovelha negra do mundo O capeta não te quer lá Eu tenho um membro da igreja aqui Que a família falava isso dele Cara Não te mando para o inferno Que o capeta não merece Hoje o cara é uma benção Traz muita gente para a igreja Ele é empresário Ele influencia um monte de empresários Traz para a igreja Os caras dão oferta na igreja Para a gente poder fazer a obra de Deus Querido você tem que ver Sabe o que é isso? Evangelho A força mais poderosa do universo Então querido Para terminar o culto Sabe que tem alguém aqui que hoje Foi tocado por Deus E está dizendo assim Pastor eu não estou vivendo esse evangelho não Eu estou meio capenga nesse negócio aí Eu estou meio manco nesse negócio aí Aliás Pastor Eu tenho que confessar Eu gosto do evangelho assim Mas eu não aceitei Jesus como Senhor da minha vida Eu boto um monte de coisa na frente Eu priorizo um monte de coisa Eu priorizo meus negócios Meu entretenimento Minha pelada Meu dinheiro Meu passeio Minhas namoradas Meus namorados Eu priorizo um monte de coisa Mas hoje eu quero que Jesus reine na minha vida Porque eu acredito nisso O que o Senhor pregou Eu acredito Eu vou aprender a consultar a Deus E Ele vai me dar o caminho da vitória E eu quero aceitar Jesus como o rei da minha vida Você quer isso hoje? Queria convidar todo mundo para curvar a cabeça? O que o Senhor pregou o rei da minha vida E eu quero que o Senhor pregou o rei da minha vida Eu quero que o Senhor pregou o rei da minha vida Eu quero que o Senhor pregou o rei da minha vida